Olho pra mim, vive o lume da glock Tô com o chefe, no pinhão pela sorte Sou menorzinho, tô com o lança no porte Vai sentar pra mim, dançando tic-tac Vai sentar pra mim, dançando tic-tac Ela não quer os trafica, ela quer os donos da boca Ela não quer os trafica, ela quer os donos da boca Que arranca só calcinha e chupa, só xereca toda E arranca só calcinha e chupa, só xereca toda E arranca só calcinha e chupa, só xereca toda Ela não quer os trafica, ela quer os donos da boca Ela não quer os trafica, ela quer os donos da boca E arranca só calcinha e chupa, só xereca toda Você tá diferente de quando eu te conheci Antes tu era virgem, não queria nem sair Agora já tá crescida, querendo desvirtuar Quando já me vê no baile, me olha querendo dar Ela quer dar, mas que sem vergonha distribui a xota fumando maconha Ela quer dar, mas que sem vergonha distribui a xota fumando maconha Só jogado caro, bonde dos impossíveis Só jogado caro, bonde dos impossíveis Se quer pau e aqui eu te taco saco, 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 Toma tapa de bandido, tapa de ladrão Tu toma tapa de bandido, tapa de ladrão Toma tapa de ladrão, toma tapa de ladrão Toma tapa de bandido, tapa de ladrão Taca no beat, o cara é sinistro Toma tapa de ladrão